Não queria um encontro nessa circunstância Preferia um churrasco, futebol com criança Mas eu que vacilei, desculpa e essa é errata Do meu jogo sujo o coração de barata Um bicho que mata com ódio e covardia Minha cabeça maquinava vazia Mas tem alguma coisa aqui dentro que me corrói Assassinei seu super herói, desculpa aí pelo rancor Mas um coração posta a prova da dor, que horror Entendo que não tem volta, é um buraco sem remendo Agora não adianta, mas de tudo me arrependo Tudo que eu tinha você me tirou Meu filho, meu sorriso, todo amor Te chamei aqui pra dizer o quanto eu sinto Tá embaçado, não adianta, mas tô arrependido Três anos atrás, um muro guardado no fundo Numa cela barrofada, cheia de fungo Banheiro imundo, com cheiro das trevas Calor absurdo, tuberculose prolifera Nessa luz escura, num clima de tortura Quis ser mais esperto, quase fui pra sepultura A monstruosidade que eu sempre apliquei Tá dentro da cela comigo, é o armazém Eu que fiz refém aqui, sou aprendiz Reflito como foi desonesto o que eu fiz Não é que isso aqui reablitou infeliz Mas é porque agora encontrei meu juiz Eu de cabeça baixa, sem força e defeso Cansado das mágoas, da dor, do desprezo Nada mais me importava, o crime e os presos Como se cada lágrima tirasse o peso Pela sua voz eu entendo o sofrimento Deve ser difícil perdoar, eu lamento Jesus me perdoou pela perda, pela dor Espero que a senhora também um dia me perdoe Não sei se a senhora acredita em transformação Eu não acreditava em Deus, mudou o ladrão Explicar com palavras embaçado e não Tem palavras suficientes pra explicar a conversão Eu sei que pedir mil desculpas não adianta Mesmo as mil desculpas sendo verdadeira e franca Minha humilhação não devolve a esperança O orgulho que te arranquei e que agora sangra E molha o seu rosto com melancolia E escorre como choro de amor e agonia Quanto vale essa tormenta trágica? Me fale, por favor, o preço de uma lágrima Lágrima não tem preço, meu rapaz Só eu sei a falta que ele vai E agora tá tudo acabado Jamais a vida volta pra night Meu conselho era simples Não roube, trabalhe, conquiste Eu vim até aqui pra saber por que Você cometeu esse crime Talvez pelo país onde todo mundo pega Onde todo mundo rouba, sei lá, queima ou leve Desde o primeiro cidadão de Portugal Se é desde o começo, imagine o final O motivo era banal, um pouco mais de um real Nem sei porque matei, talvez respeito e tal Acabou, não quero seu dinheiro Não quero nada seu, a fita é pra ontem, rapaz Apaixa isso aí, mano Seu mundo vai subir O passado é a saudade Como eu posso apagar É impossível obedecer Não é fácil, não é fácil perdoar O passado e a saudade Como eu posso apagar Impossível entender Não é fácil perdoar Não era a cara dele, na verdade a de ninguém Era pra ele estar na aula E eu também Ele não tinha malícia Só hipótico com as patrícia Mas tava me atrasando e viagem virou notícia Senhora, perdoe a minha aberração Por ter matado seu filho, te peço perdão Ainda sonho com seu rosto Não esqueço dos seus gritos Quando atirei no peito do menino Ah, eu não pude acreditar Eu corri, corri, eu corri Mas não consegui lhe salvar Ah, meu filho deitado sem forças No meu colo mexendo a boca Tentando falar Mãe, sua voz tá ficando distante Não solta da minha mão, não, e nem o distante Tô ficando com medo E essa bosta de sangue Tá tudo escurecendo e dá pra ver de relance O pessoal da sala O que tão fazendo? Nem bateu o sinal, eu não entendo Mãe, o cego é meu e tá por todos os lados Olhando o pneu da ambulância Tá lotado Mãe, eu tô com frio e tá ficando tudo escuro Quando isso acabar, vou mudar Eu juro Porque fizeram isso comigo, o que aconteceu? E essa lágrima no teu rosto, mãe? É um adeus? Fala pro meu pai que não foi falta de sorte Só não segui seu conselho Talvez ele não suporte E pro meu irmão aprender com a minha morte Mãe, eu te amo, me aperta bem forte O passado e a saudade Como eu posso apagar? É impossível enquercer Não é fácil perdoar O passado e a saudade Como eu posso apagar? Impossível enquercer Não é fácil perdoar Me perdoe, senhora Me perdoe Eu errei Você acabou com a minha vida Eu sei disso Eu errei Meu filho Meus sonhos Meus planos pro futuro Eles não voltam nunca mais Mas quem é que nunca errou? Quem sou eu? Pra impedir a sua vida também O seu caminho Fechar as portas do seu futuro Segue o seu caminho E tenta reconstruir Fazer tudo de novo É claro que eu te perdoo Por que não? Por que que você vai pagar com a mesma moeda? Por que que você vai fazer igual E deixar o mal vencer? A gente é pelo bem, meu querido Quem é que tem? Amém